Deixa eu dar um recado da Drogal, gente. Olha aí, gente. Agora é pra valer, pra você aproveitar a Black Friday da Drogal, gente. São descontos incríveis. Alô, papai? Alô, mamãe? Olha que legal, gente. A fralda, R$112,00 ao valor dela. Na promoção Black Friday, você vai pagar dois pacotes, vai pagar em cada R$78,99. É na Drogal, gente. Tem também pra você kit protetor solar, gente. Olha que legal, de R$94,89 por apenas R$47,45. Gente, é 70% de desconto pra você aproveitar um protetor solar, que aliás o sol tá pegando, tem que se proteger, viu? Tem mais promoção, Neuzaldina, gente. A de Pirona, que sempre tem que ter ali pertinho, não é? Então aproveite. Olha só, a caixa, né? A caixa com 30 comprimidos, ela vai sair por apenas R$29,99. Ou seja, de R$40,98, na promoção de desconto R$29,99. Black Friday é na Drogal, gente. Mais informações pelo telefone 3401-3000-Drogal. Cuidando de você e da sua família, a nossa farmácia é Drogal.